E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aqui pra cá assim ó E fala assim Hoje Eu Eu Que vou Maquiar A A Fala A mamãe Então vamos maquiar a mamãe vai Que cor é essa? Mostra lá Pra todo mundo aqui ó, mostra aqui Faz assim ó, da mãozinha Assim ó Essa é a cor lá Laranja Fala Muito bem Agora você vai pegar a cor laranja E vai passar na mamãe Isso Que cor você vai passar agora? Rosa Então mostra pra todo mundo lá que a cor de rosa Aqui ó, mostra lá Qual cor você vai passar, pega aqui Assim Mostra lá assim ó Agora gente, fala assim, agora gente eu vou passar a rosa ó Vou passar a rosa Mostra aqui no negocinho Assim ó Muito bem Bem Agora passa a cor de rosa Vai Opa Aê, tá aparecendo? Não tá aparecendo Então vamos pegar uma da mamãe? Então vamos pegar uma da mamãe aqui Vamos pegar essa daqui que funcia Vai Canta a cor né Você quer um pincelzinho ó Vou falar assim Fala assim pra todo mundo agora assim Agora eu vou pegar o pincelzinho Olha lá e fala Fala Pincel Pincel Fala assim Agora Agora Eu vou Eu vou Pegar Pegar O Pincel Muito bem Mostra pra todo mundo o pincel ali Que cor que você vai passar na mamãe? Fala o nome da cor Mamãe Oi Mamãe Que cor que você vai passar? Mamãe Que cor é essa? Mamãe Não, essa cor é rosa Essa cor é rosa Essa cor é rosa? Isso Passa a cor de rosa na mamãe Quer passar com esse pincelzinho aqui? Passa com esse pincelzinho Vai Tá aparecendo? Agora tá aparecendo Vai Pega outra cor Esse aqui Esse daí é blush Blush? Blush Blush Deixa eu ver Ah Não foi assim Pega outra cor Olha o azul Vai Uma maquiagem bem bonita na mamãe, tá? Você quer esse aí? Então pega esse aí Vai Passa de novo Opa Quer dizer assim Esse aqui Esse aqui é blush Eu vou passar na bochecha Assim, ó Vamos pegar o azul assim, ó Passa na mamãe agora Vai É no olho, amor Você passou na bochecha Vai Eita Que cor que você vai passar? Azul de novo? Ó Ó Nossa Como que tá ficando? Tá ficando bonito? Uhum Hã? Tá ficando bonito? Uhum Que mais você vai passar agora? Quanto pro mãe? Uau Olha só, gente Que chique Não, esse aqui não Esse aqui é outro pincel Pega com esse aqui Que tá na sua mãozinha Pega outra cor agora Que cor que é essa? Hã? Hã? A verde A verde Muito bem Nossa Que lindo, né? Então, ó Esse pincel com você assim Vai Outra verde? Vai Gente, ela tá mudando total de pincel, né? E ela tá nessa paleta minha aqui, ó Tá? Cuidado pra não cair, amor Vai Que cor que você vai passar agora? Hum? Escolhe uma cor bem bonita Deve ser bonita A cor de rosa A cor de rosa Né? Vai Hum 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 Tá Agora, qual é a cor que você vai passar na mamãe? Vai deixar a mamãe bem bonita Na hora que chegar, vai falar Como você tá linda, mamãe Né? Ó Que linda que eu tô Agora, quer passar o lápis na mamãe? Aqui na mamãe Que lápis você quer? Tem azul Tem preto Que cor que você quer? Hum O azul? Tá bom Deixa eu pegar o lápis Tá Opa Você quer passar no olho também? Hum Não quer esse? Vai Passa Vai Passa na mamãe É É Muito bem Você quer o preto? Vem se põe na mamãe Vai Vai O que mais você vai fazer agora? Tampar, né? Muito bem E aí, o que mais você vai fazer agora? Vai passar o blush na mamãe? Ah, outro lápis Vai passar o prateado na mamãe? Olha esse aqui Que cor que é essa? É rosa É rosa É rosa? Eu achei que fosse vermelho Que lindo! O que mais? O que mais? O que mais você quer? Passar na mamãe? Ou cor de rosa? Não, cor de rosa não Cor de rosa não, né? Por que isso? Cor de rosa? Ai, tem uma coisa das minhas olhos pra cada hora Muito bem Fechou Agora quer passar o batão? Quer passar o batão na mamãe? Quer? Então vamos pegar um batãozão Um batão vermelho pra mamãe Vai Assim fica quieta mãe Acabou de passar o batão? Não vai passar mais? Hum Muito bem Fechou o batão Fechou o batão, tá? Né? Né? Agora passar o blush Blush esses aqui Qual cor você quer? Esse aqui? Esse aqui Então vai Passa Buxuxuxo Posso pegar ele de novo? Muito bem O que mais você quer passar? Fala! Você quer pintar? Então passa o dedo e pinta Pode passar o dedo O que mais você quer? Não precisa ficar de gás Não dá nada sujar a roupinha não O que mais você quer? Vai? Pode ir Onde você vai passar isso? Hummm 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 Mais Mais? Então vai O que? Você amarrou preto aqui ó Você viu preto? Onde você vai passar? Mas é isso? É aqui no olho Não é aqui na bochecha Muito bem Mais? Mais o que? Outro pincel Mostra o pincel pra todo mundo ali ó Mostra o pincel aqui ó Aqui ó Aí Isso Vai Nossa Achei que esse era no olho O vermelho O preto Meu Deus do céu Que perigo Olha como eu tô ficando linda Né? Agora que vamos passar o rímel? Agora vamos passar o rímel? Hummm É o rímel O rímel passa assim ó Cuidado amor O rímel passa assim ó Ó O rímel passa assim ó Viu? Viu? Vai Agora eu no outro Muito bem Muito bem lindona Agora a gente vai chegar e falar assim ó Fala assim pra todo mundo ali ó A mamãe tá pronta? A mamãe tá pronta? Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Faz assim ó Faz? Tchau Tchau